Oi pessoal, então aqui eu vou dar uma olhada na 5.4, nós vamos dar uma olhada e vamos olhar especificamente a maior estrela dessa versão, que seria a interface de Motion Design, então está bem simples de usar, certo? Eu não sou muito da área não, mas pelo que eu mexi, e até que eu vou mostrar aqui, você vai ver como é simples, está criando umas coisas bem legais com essa interface nova, e na medida que eu vou ensinando, eu vou mostrando algumas novidades que apareceram a mais dela, certo pessoal? Então aqui, para você ativar o Motion Design, está aqui, a abinha, então você vai vir aqui em Edit, Plugins, procura Motion Design, e ativa ele, e reinicia, beleza? Então aqui pessoal, a gente vai iniciar uma cena nova, New, Empty, e vamos abrir a danada da Motion Design aqui, certo pessoal? Então aqui, pode parecer confuso, mas de certa forma não é, na verdade é bem intuitivo isso aqui, então aqui pessoal, você vai ter as formas que você pode estar desenhando, o Motion Design tem muito dessas formas, aqui eu não estou vendo nada porque eu não tenho luz, pode criar formas, animar elas da forma que você quiser, certo? Aqui, aqui é que até você escalona, tamanho, certo? Tranquilo aí, só que no caso aqui eu não vou usar isso, certo? Aí eu vou deixar para vocês aí se divertirem, tem formas 3D, básicas, tem usadores, tem malhas, câmeras e luzes. E aqui pessoal, tem uma opção que ele já cria tudo por padrão, já vai criar tudo que você quer dentro do padrão, então você vai e pá, e você já vai para dentro de uma câmera e ficar preso dentro dela, então já sai, já posso colocar em Edit, certo pessoal? Então aqui eu vou criar uma coisa bem simples, mas mesmo assim fica legal para vocês verem como é simples, está mexendo aqui com o Motion Design. Então aqui eu venho em Ator e eu venho em Clone Actor e clica bem ali, certo? E vamos ver se ele está aqui ó, tem uma interface nova, seria mais para o Motion Design. E aqui eu vou ter exatamente o meu item, deixa eu ver se o Clone Actor não está colocado corretamente, vamos fazer assim, aqui é o zero, aqui é o zero. Beleza, então aqui pessoal, o Clone vai fazer exatamente o que o nome diz, ele vai clonar itens, certo? Numa sequência. Beleza, então aqui ele está ligado, certo? Ele vai ter 3x3x3, no formato do Grid. Aqui tem vários formatos, formato de linha, formato de círculo e por aí vai. Então ele tem vários formatos aí, certo? Aqui, então aqui você vai escolhendo. Então aqui eu vou usar o Clone Camera, fica bem legal, dá uma variação na minha cena. Seria o formato de, de, é, colmeia. Assim, é basicamente isso. Então aqui pessoal, vou colocar uma variação, não vou nem colocar variação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas malhas, você pode criar e usar malhas criadas daqui, vou fazer repetição. Como você também pode puxar malhas daqui. Qualquer malha que você tenha, você pode estar puxando daqui. Então aqui eu pego a malha, solto aqui no Cloner. Ele já começa a variar junto com a outra. Eu pego a outra, solto aqui no Cloner. E se quiser, aqui no caso, eu vou deletar ele. Eu vou querer essas daqui. Beleza, então esse tamanho do meu cubo aqui, ele tem um metro por 30 centímetros aqui, ó. As pontas aqui. Então aqui, eu vou ter o tamanho. Então como é 30 ou 25? Acho que é 25, certo? Ele tem 25 por 25 por 1 metro. Então aqui eu coloco 25. E eu vou colocar aqui 25. E ele já tá, falei. Agora aqui eu faço minha repetição. Vou colocar aqui, sei lá, 300. 200. E aqui eu coloco. Então ele me criou. Isso aqui. Certo aqui, pessoal? E aqui ele já criou a iluminação, certo? Como eu coloquei. Aqui ele já vai ter a Skylight. Um HDRI. Que aqui, pra quem não conhece, certo? Isso aqui é o pátio lá da Epic. Da própria Epic, esse. Essa imagem. E aqui eu posso puxar outros. Sei lá, talvez esse. Muito forte, mas tranquilo. Certo aqui. E aqui, pessoal. Tem a luz direcional. Que nesse caso eu acho que não é necessário. E eu vou ter o pós-processamento. E eu vou ter uma câmera específica. Criada. Aqui ela tá trancadinha. Desloca ela. Certo. E aqui. A gente pode. Brincar com o movimento. Que é exatamente. Em Motion Design. Certo. Então aqui. Você vem no Cloner. Certo. Clica nele. E aqui tem o Spam Linked Efecto. Ok. Então ele já me criou. No efeito aqui. Então se eu puxar o efeito. Aqui eu posso escalonar ele. E aqui eu posso escolher. A curva. Como é que ele vai. Me. Fazer o movimento. No efeito. Aqui também pessoal. Aqui pode estar muito padronizado. Eu quero uma coisa mais. Andômica. Aleatória. Então você pode vir aqui no Cloner. E aqui você vai ter. Iterate. E aqui tem random. E agora ele está. E agora ele está. Completamente aleatório. Aqui eu vou ir. Eu estou puxando o próprio Cloner. Você pode puxar o efeito. E você pode adicionar outros. Aqui. Na sua cena também. Nesse caso aí. E aqui tem as. Como eu falei. Formados e tal. Ele vai fazer as interações. Que você pode estar animando. Aqui não tem muito limite. Que você pode fazer. Limite a sua imaginação aí. Referente ao motion design aqui. Então aqui pessoal. Que que eu vou fazer. Eu vou. Vim aqui. Vou colocar um bound. Para ela afetar toda a minha cena. E aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Efeito. Certo. Aqui no molde. Eu vou colocar um noise field. Que ele vai fazer um ruído. Na minha cena. Então aqui eu posso vir. Ele já. Já começou a fazer o ruído. É um baita do ruído. Então aqui é o ponto da altura. Coloca 40. Certo pessoal. E se eu quiser de certa forma. Animar isso. Eu venho aqui. E já. Tem um. Um efeito legal. Eu tô na câmera. Tô. Tô nela. Aqui você dá o zoom. E já. Tem aquele efeito de motion design. Bem legal. Aqui. E vocês viram como foi rápido. Certo assim. Vamos ver outras coisinhas que tem. Aproveitar essa cena. E já vê isso. Então aqui pessoal. Na quatro ponto. É na 5.4. Eu diria assim. Então aqui. No próprio. Pós processamento. A gente vai ter. Algumas funções. Lá no. É. No lumen. Então no lumen. Vai ter aqui. E você vai ter. Algo chamado. Screen traces. Isso é coisa que você desligar. Vai conseguir desligar pelo. Pelo console de comando. Então o que acontece. Screen traces. Ele vai lançar. Raios. Próximo. Certo. Ele bate um raio. Esse raio bate ali. E ali saem raios. Ele tem uma distância. Para ele entender o entorno. Certo. E gerar um rebatimento. Meio que em ambiente oclujo. Certo. Isso aí. Então você pode estar desativando. Por diversos motivos. Esse moço aí. Acho que aqui a gente. Pouco vai ver. Aqui minha. Minha câmera ficou um pouco. Incluída ali. Certo. Por diversos motivos. Então aqui eu posso desativar. E desativar. Você não vai ver. Certo. Esse é mais para a iluminação global. Está desativando isso. É. Que mais vai ter aqui. Referente a isso. Seria basicamente isso. Certo. Aqui. Nos reflexos em si. Aqui. A gente vai ter mais coisas. Vai ter o screen traces. Que você vai notar aqui. Quando eu tirar. Vendo ali. Então ele considera mais o entorno. Ele lança raios. A gente até de certa forma. Vê na reflexão os raios. Ele lança ali. Certo. Aqui. Aqui vai ter o max roughness to trace. O que que é isso? Hum. Aqui você está dizendo. Olha. Lumen. A partir de tanta rugosidade. Você toma conta. Certo. Se não tiver rugosidade. Você não toma. Ou ao contrário. Então você determina. É. Ao limite aí. Dizer para o lumen. Ó. Aqui. É. Tudo você vai. Tirar. Tá vendo. Já tirou. Lumen não está funcionando. Reflect. E aqui. O máximo da tua cena. Tudo. Certo. Mesmo que tenha o mínimo. De. De brilho. Ele vai usar o lumen. Certo. Então. Pode pesar. Consideravelmente. Sua cena. Certo. Aqui. E aqui. Vai ter também. Max. Já existia. Ele vai. É. Se eu tenho dois espelhos. Um na frente do outro. Você tem rebatimentos infinitos. Então. Aqui. Eu escolho o número de rebatimentos. Que vai ter o espelho. Na frente do outro. Eu poderia até parar. Esse movimento. Para a gente ver. Deixa eu ver. Se eu dou uma. Parada aqui. Aqui. Eu subo. Na força. E a gente vê aqui. Achei que ele desabriu. Então. Ali. Acho que eu subi demais. Certo. A gente vê. Os reflexos. Então. Vamos voltar lá. Para o pós. Process. Então. Se eu tirar. Então. Ele vai. Três. Ó. Quatro. E ele vai indo. Então. Vai ficando mais natural. O teu reflexo. Aqui. Isso já existia. Certo. Não é de agora. Não. E aqui. Vai ter. O que seria. A novidade. Que seria. O. Refractions. Que que é isso. Você tem um vidro. Imagine um vidro. Qualquer material. Translucente. Agora. Ele vai aparecer. No seu reflexo. Antes não aparecia. Com isso. Ele vai aparecer. Certo. Beleza. Então. Aqui. Basicamente. Seria isso. Então. Deixa eu voltar aqui. Meu movimento. Voltemos. Com ele aí. Então. Para motion design. Talvez. Seja melhor. Você desativar. O screen traces. Acho que é por isso. Que eles colocaram. Se você usar o lumen. Certo. É. Desliga ele. Do reflexo. Ó. Tá vendo aqui. Que ele pegou. O contato. Ali em cima. Coisa que ele. Não tava pegando. Tranquilo aí. Pessoal. Então. Ela veio com tudo aí. Pra. Pessoal aí. Do motion design. Tem mais coisas. Tem. Certo pessoal. Mas a gente vai vendo. Com calma. E depois a gente vai trazendo aqui. A vocês. Veja. Entrei no modo pixels. Certo pessoal. Então. Seria isso. Se você curtiu. Lembra. Deixar o like. Seguir o canal. E. Compartilhar com os amigos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.